Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No Rio Grande do Sul, o preço da saca do arroz tem variado durante o mês de agosto, com preço médio de R$ 50,49. Segundo a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a comercialização ficou enfraquecida em relação ao mês de julho. Parte dos oricultores está vendendo o produto ao preço de mercado, para poder honrar com os compromissos da safra. Por outro lado, os mais capitalizados estão retraídos e armazenaram a produção em silos, na expectativa do aumento dos preços de venda. Na região Centro-Sul, a saca de 50 quilos do arroz em casca para branco abriu a semana em R$ 53,00.